Tem um nome especial que a gente chama o tempo, Tuba. Ô mãe! Ô mãe! Ô mãe, tá bom? E não é que essa palavrinha sempre dá um jeito de me fazer feliz? Quando eu perco algo, eu sei quem vai encontrar. Mãe! Ô mãe, é! Quando eu tô triste, ou tenho medo, eu sei com quem eu posso contar. Oi mãe! Ô mãe! Mãe! São tantos superpoderes! Oi filha! Tô aqui! Mãe! Ela sabe como me fazer sorrir. Sempre sabe o que fazer. Sempre me escuta. E ama cuidar de mim. Ela é a imagem de Deus. Tchau! 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 Obrigado.